Sejam tão bem-vindos de volta senhoras e senhores para o segundo jogo entre o XD e o Boa Vista. O XD agora apresenta-se no Blue Side e o Boa Vista no Red Side. Acharom está de volta! Olá amigo! Não sei durante quanto tempo, mas estou de volta. Vamos dizer que quando der. Mas ouvi dizer que o Boa Vista em Tom está a conseguir liderar, é isso? Estavas a dizer? Um jogo bastante limpo. Houve aqui umas picos interessantes. Veigar na midlane por parte do Haki. E agora aqui uma troca técnica por parte do Boa Vista. Tiram o Charles Bronson e metem o Da Vinci na botlane. Aqui uma troca do Boa Vista. Vamos lá ver como é que o Da Vinci se vai safar. Contra a equipa do XD. Enquanto que em princípio já temos aqui a ordem de seguida. Ah ok, estão só... Estão a ordem de exato. Ok. O Thiago está com... Ah ok, agora sim. Parece-me que está tudo. Da Vinci na botlane a trocar pelo Charles Bronson. A ver como é que ele vai para encher aqui os sapatinhos do Charles Bronson. Que no último jogo jogou de Nautilus. Porque viu o Tariq, o Brom, o Tamquenz a serem banidos da sua pool. O Nautilus foi aqui a escolha do Charles Bronson para a botlane. Então diz-me como correu o primeiro jogo. Dá-me assim um fast track. Fast track. XD e rotações super agressivas. Fights muito, muito explosivas. Colapsavam a 4 de cada vez de uma maneira muito rápida. Parecia que tinha um Shen com o St. United, mas não era o caso. E o Boa Vista simplesmente não conseguia responder à explosão do XDB. Então o XD é que estão a liderar, como nós estávamos a falar. Ok, assim, assim, pronto. Já estou a par e infelizmente não consegui ver. Não foi por falta de vontade, acreditem. Não ter eletricidade em casa faz destas coisas. Mas estou pronto então para ver este jogo. Enquanto que o Do Vinci está a nível 110. É Dovici. Dovici? Dovici. 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 Mas 110, é verdade. Portanto, ali um bocado... Minha nossa. Ainda assim, é o recorde do dia. Acima até do... Do Odequiri do... Da For The In Evolution. Do Quartz. Que estava no 26. É preciso... Não, eu acho extremamente interessante. E com estas alterações nos níveis nós conseguimos literalmente perceber que os jogadores se entregam mais ao jogo, que passam mais tempo a jogar. A verdade nos scrims não ganhas tanta experiência e nada disso, porque é custom game. Apesar de que agora já podes terminar os scrims. Não sei se sabes disso. Ok. Não aparece no Match History. Ok. Aparece só para as pessoas que estiveram dentro desse custom. Ok. Eu acho genial. Assim, por teste um pouco, aquelas pessoas finalmente conseguem terminar. Lembro-me que havia alguns scrims em que não era tão one-sided e acabava por ser uma base race. E quando os necks estavam quase a explodir-te, não fazia a mínima ideia de quem é que ia acabar, uma equipe punha pausa e dizia é um empate. Ah! Ok. E saíam e não havia propriamente grande alternativa porque, ah, eu tinha este skill a sair de coldown. Agora não. Agora já podes mesmo ir ao fim. Também acaba por permitir àquelas equipas de, ok, somos dois para cinco, vamos ver se conseguimos terminar ou não. Ou se conseguimos defender ou não. Eu acho que isso é muito bem, esta alteração. Acaba por, então, não refletir a 100% o nível das pessoas, mas pelo menos reflete o qual investiram em termos de solo queue e muito mais. Enquanto que o I. Estava só aqui a ver o chat, enquanto que o nosso árbitro. Tem-se portado bem o nosso cameraman hoje? Tem, tem, tem. Eu acho que tem, não houve grandes queixas em relação ao cameraman, mas está a fazer muito trabalho. Temos sempre pelo menos uma ou duas queixas, nós dois, né? É. Em relação ao cameraman. Há muito a fazer nesse sentido, I guess. E assim, supostamente está a jogar com febre, portanto, aqui um herói sem capa, do lado do XD. Aqui está. O chat é sempre agradável ver. Enquanto isso, já temos muitas informações em relação ao próximo patch, não sei se já debateste. A Zoe vai levar o que nós chamamos a chapada no martelo. Eu tenho a ideia que ela já levou uma chapada pré-8.4. Ou seja, para além de, ainda vai levar mais... Uma chapadinha, sim. Agora vai levar o estoiro daqueles. Não, 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 não. Eu creio que ela tenha levado fixe antes do 8.4. Ou seja, depois do 8.4 ainda vai ficar mais fraca. Levou assim um hot fixe em meio do patch. E agora vai ser pior ainda. Uhum. Por isso, porque a Riot estava a debater. No no Riot Medler, é mais vale dar undernerf e fixar depois do que deixar-la a continuar a fazer paria. É o que eles dizem. Mais vale agora melhorá-la do que está sempre a tentar ver e ela estar num nível desagradável. Começando assim, saltamos então para o Champions Select. Neste segundo jogo, como estavas a indicar, entre o XDB e contra o Boa Vista, vamos ver como é que o Boa Vista vai responder então ao primeiro jogo que tu indicaste que ficou 1-0 a favor do XDB e que agora com esta substituição do Da Vinci... Da Vinci. Da Vinci. Ok, tenho que aprender a dizer bem esse nome. Exatamente. Portanto, Malzar é a primeira banda aqui por parte do equipe do XDB. Vladimir é a resposta do Boa Vista. Retira o Vladimir no Gogo. Veigar! Do XDB, porque eles não gostaram ali do Veigar do Hraki. Foi aquele género de pique que eles disseram, ok, isto conseguiu ficar bastante fidado, nós não conseguimos ter counterplay para isto. Vamos tirá-lo, vamos tirá-lo porque ele apresentou aqui demasiados, apresentou aqui demasiados problemas, mais problemas do GOK TV. Tristeiro, ele tem uma banda aqui da rotação, 4 Champions na Midlane retirados, no entanto, aqui nestes primeiros 6 bans e vamos lá ver se não teremos um quinto no último ban do Boa Vista. Tá, é um brome então retirado. Podia, mas Tom Kent está aberto, Tom Kent tem sido aqui uma prioridade na segunda, na primeira divisão até, portanto, tem sido banido quase permanentemente. Aquelas equipas gostam imenso de jogarem para o Eduardo Eker e o Tom Kent, acaba por trazer aquelas mecânicas desagradáveis, desagradáveis e ainda me recordo que havia uma pessoa que está aí no chat que dizia que se eu voltasse a jogar eu iria brincar contra o Randall Sport só para perceberem o que é que realmente é irritante. Para começar então este Champions Select em termos de piques, temos o Nithian que nos vai trazer no seu Gangplank para a top lane, blind pick, quando tens aqueles janglers de todos, priority pick, open. Já há bocado foi, curiosamente, Nithian também teve aqui a prioridade de escolher o Gangplank para a top side, vai escolhê-lo outra vez, da última vez a resposta por parte do Boa Vista foi de uma Hawkeye, não correu mal, tenho a dizer, o Hawkeye do Akron não correu mal, mas Hawkeye aqui é a prioridade então por parte do Boa Vista, de forma Zaya Hawkeye ia ser bastante interessante, mas se for Hawkeye do Topping não era melhor, não é? Sabes, eu deixei-me desses builds, agora jogo Rank, deixei-me desses builds. Ok, não tens piada. Eu tenho que voltar, é? Não, 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 estás à vontade. Tenho que voltar a ser tóxico, ok. Let's go, a Zaya Hawkeye, como tu estavas a prever, como estavas a prever então, temos o Loverbot, do outro lado agora poderiam por exemplo picar um jungler, mas aqui a salvaguarda do Boa Vista é sempre que tu picas Jarvan, eles levam Sajuani, tu picas Sajuani e eles levam Jarvan, ou mesmo um Gragas ou algo assim, ou seja, ainda existe muitos junglers ao teu dispor, até na 2ª rotação é difícil conseguir banê-los tanto, todos. Victor é a prioridade aqui por parte do XD, já com muita middle lane limitada, junglers são junglers todos abertos, portanto não será assim uma grande, grande prioridade por nenhuma destas equipas, está pequenos no entanto, porque no Champions League vai ser agora o do XD, com o Victor escolhido, não sei, se o Haki conseguir puxar de um Veigar, certamente ele terá outros trocos na manga, aqui no que toca a seleções para a mid lane, mas não sei se será que é uma grande prioridade picar aqui a mid lane, se bem que se deixar passar a mid lane agora, pode haver mais dois champions banidos e a limitada, e a sub champion pool ainda mais limitada, mas não, vai mesmo deixar passar e vai ser Jarvan para o más lockado aqui. É curioso ver este champion select do XD, tendo em conta que picaram duas lanes blind peek, quando já sabiam, por exemplo, a bot lane inimiga e poderiam ter picado AD carry, tendo em conta que eles próprios baniram a Tristana, e agora Zaya sai da equação também, o que quer dizer que o Boa Vista, se quiser, pode tentar dar shutdown ali ao Deft, conhecer a sua champion pool e tentando o pôr em algo que ele não se sente confortável, tendo em conta que também tens um tom pequenos, sabes que eu quero ir para algo mais hyper carry-ish, ui, não foi banido nada, não foi banido nada por parte do Boa Vista, perdi a análise toda deste champion select, sorry, não sei, perdi-me, pelos vistos que o Boa Vista também se perdeu, mas, ok, ok, victor a ser joane já agora, portanto não foi um victor ali de enfiado por parte de, não sei, foi aqui um champion select um bocado, um bocado curioso, mas, mas stakes were made, e vai ter que ser refeito o lobby, basicamente. Ok. Existem tantos champions que podes usar para placeholder? É, mas um victor assim para placeholder, hum, não sei, porque victor é um champion que é utilizável. Aí está, existe o aimer, existe o timo, existe tanta coisa, estás picar um victor com um placeholder, torna as coisas complicadas, aliás, tu agora podias começar a trazer, por exemplo, Jarvan como placeholder, porque é que o champion select retomou do mesmo, peraí, não retomou, ou retomou? Isto é bug, não é? É possível que seja bug? Isto para mim deve ser bug, porque eu estou a ver todos os picos já. Haha, tal e qual como estavam, o que é muito curioso, mas, nice. Ok, victor não é victor, é uma, é uma sejoane, mano, porque o picar sejoane é o Hope, se ele vai, ele próprio, hum, não sei, irrelevante acho-a nesta altura, mas, deve ter sido miss click, por parte do, não podia ser placeholder, porque era o próprio Hope que estava a escolher, vamos ser sinceros. Portanto, vamos assumir que foi mesmo um miss click, por parte do, por parte do Hope, mas, resumindo então, o champion select, vamos a sair em Vladimir, Zoe, tal e qual como estávamos no, na série, no champion select anterior. Braum também retirado, Nitin agora vai proceder para a primeira pick, vai ser o, vai ser então, o gangplank, seguido do Raka e da Zai, por parte do Boa Vista, já tendo então o botlane já pré-determinado. E depois é o Hope que vai, então, sejoane. Ok, sendo assim, tem já a sua jungle, supostamente, tem dois, já não é dois blind picks, então, acaba por ser só a top lane que é a blind pick, enquanto que escolhem jungle e suporte, não revelam a mid lane, assim já me faz um bocadinho de mais sentido, um bom pedaço bem mais de sentido nesta situação. Por cá, estavas-te a pôr em duas counter picks muito complicadas, tu pedias dar counter, então, na top lane e pedias dar counter logo na mid lane, com os teus dois últimos picks, fazendo parte do Boa Vista. Ok, de seteiro, sejam escolhidos, o Raka aqui, então, vai responder não com o Jarvan, mas com o Zac, e isto agora sim vai fazer toda a diferença aqui por parte da equipe do Boa Vista. Portanto, Nagel e o Jarvan, tem um early game bom, perante a sejoane, e preferem, então, o Zac, que tem mais segurança, perante a sejoane do Hope. E agora sim, Vardos retirado por parte do Boa Vista. Já faz mais sentido. Os XD vão avançar agora para bandos do lado deles. Pai, certamente, deve haver um foco enorme, por parte do Boa Vista, na bot lane, visto que ele já tem a bot lane determinada, e o XD só tem o XD, e o XD só tem o time cannes. E, por outro lado, vão querer dar uma lane segura ao Nadine de aí estarem a banir o Gnar. É que agora sim, já me começa a fazer sentido outra vez o Champions League. Agora sim, agora sim, pronto. Focas no ADC, no ban, tendo em conta que já existe na tua equipa ADC, e podes simplesmente pôr o DF numa má posição. Do outro lado, querem tirar, então, os counters ao Gangplank. Vamos ver, o Nadine já foi removido. Não sei se o Acro é grande jogador de Jayce ali para a top lane para jogar contra o Gangplank, mas existe outro tipo de split pushers que conseguem, eventualmente, fazer frente a um Gangplank no late game. Tal como, exatamente, a senhora Camilo. Só se for, assim, muito agressivo é que se pode trazer aqui uma Irelia. É preciso muitos dedos com a Irelia para poder trazê-la contra um Gangplank, mas também é outro pick em ter em consideração. É, Shen, no entanto, está em aberto e será, certamente, essa safe pick, que vai ser locado para a top lane frente ao Nithium. É melee contra melee, mas é um bocado... Não vou dizer o que é freeland para o Gangplank, mas... É bastante seguro. Mas é complicada. É bastante, mas é seguro. Ok, ok. Ter aquele Doran's Shield vai ajudá-lo imenso no início do jogo, mas pode ser que o Gangplank comece a dar um scaling agressivo. Não há grande coisa que o Shen consiga fazer, a não ser, então, que o Miles comece a gancar na top lane várias vezes seguidas. E agora, antes de repetirmos aquelas peripécias do Jarvan, da Anívia, eu estou errado em pensar que, do lado do Boa Vista, eles picaram Jarvan há pouco e agora isso é o Zac. Não, picaram Zac, mas como... Lá está, é aquela questão. Como foi aquele erro de Victor em vez de ser Joani, o Champions League da partida de hipótese diferente, neste caso seria só o pico do Zac, e eles optaram por escolher Zac em vez de Jarvan em resposta. Ok, era só para saber se estava a ficar maluco outra vez. Não, 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 era Jarvan. Tinhas razão, era Jarvan que tinha sido selecionado. Ok, já estou complicado. Mas não havendo informação do Boa Vista de que era uma ser Joani em vez de um Victor, houve então essa troca. Vamos então refazer o lobby e o Champions League. Vamos aguardar 3 minutos. Encontramos-nos dentro do Summoners Rift para o último jogo entre os XD, que vão-se encontrar no novo site e boa vista no RedSide. Até já. Essa é a primeira vez Omen X Laptop, Para os jogadores que vão para os extremeros. Com a máquina designada para o domínio total e engenharia para o gênero em 4K e 4K. Equipada com os próximos Intel Core Processor, dá-se o poder de ser relentless. Com a 17.3-inch diagonal screen e desktop-class gráficos, você ganha máxima performance para ser victorioso... ...anywhere. Com a múltiple fans e grandes exhaustas, o calorificante é transferido de componentes para o dinâmico. Ramp-up boot times, game loading e overall system responsiveness com optional RAID 0 SSD configurabilidade. An RGB LED backlit mechanical keyboard lets you program each individually lit key to create customized key maps that switch seamlessly between games. With 2.5mm travel and in-key rollover, you can take out your competition with more accuracy and precision. Designed for extreme immersion, DTS Headphone X technology comes built in for surround sound experience that hit you right in the middle of the action. With the addition of a VR headset, gamers can step inside a completely immersive world for an elevated gaming experience. Single-panel access to key components make serviceability and upgrading easy, so you won't be sidelined or held back on your road to supremacy. It has a brushed aluminum finish on an armor-like chassis. A jet fighter-like construction with hidden lift hinges ensures you're always at the ready. And with striking lighting effects and see-through window to components others will know too. Unleash your fiercest gameplay anywhere with the extreme performance of the new Omen X laptop. Chegou o Arena GG, onde todas as tuas partidas te dão prémios. Regista-te gratis e desfruta dos teus jogos preferidos onde e com quem quiseres. Compete nos rankings, torneios e duelos para acumular ouro, que poderás trocar automaticamente por prémios fantásticos. Entra em ArenaGG.com, onde todas as tuas partidas te dão prémios. Créculo Copaco? Trapfoliohatare hotelwide.com! Clérico Copaco! Trapfoliohatare twitter aka SRMFD.com,high AAEE regain os camufnais. Consument meeting visitors sl�� times bigger. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 temos então de volta senhores e senhores para dar início ao segundo jogo entre o xd que se encontra no bolsaide e o boa vista que se encontra no Red Side Ai não estou aqui Tentar Desculpa foi um hype É só isso Foi diferente XD no Blue Side À espera então de lutar contra Boa Vista que estão no Red Pronto Nós estamos então dentro do Summoners Rift e dentro daqui A clássica pausa do início do jogo Sim por isso é que eu estava a dizer bocaria Já sabia que ia para pausa Enquanto isso Podemos olhar um bocadinho para as equipas E analisar alguns items que temos em jogo Eu sei que não é nada especial Mas uma Relic Shield já no Gangpoint Para abusar um pouco do matchup Tendo em conta que vai ser difícil morrer Quanto mais dinheiro melhor Pela parte da Sajuani Traz ali Hunters Machete O que indica que vai para Big Monsters Em vez de Raptors e Wolves E para aí afora Também vai ser E Fleet Footwork também Normalmente começa-se com a Manchete Quando começa-se com Fleet Footwork Ah em princípio sim Para maximizar o ataque de spin E wave clear Na botlane Aquela Doran Shield Doran Shield para Jinx Só para promover o fator Tenho o Tom Cairns Não tem tanto pouco como ali O Da Vinci Que tem com aquela Aquela Queen Aquela Frostfane É assim que se chama Portanto o Miles vai começar no Blue Buff E o Hope também vai começar no seu Blue Buff Com a ajuda do Nithian Acro então garantindo informação A sua equipa Aqui o Hope vai começar no Blue Buff Dado também a trajetória do Nithian Informação é poder e o Wolves A ver se eles conseguem instrair o poder dessa informação E recordas-te do inicio do último jogo? Como é que foi? Foi calmo? Foi um bocadinho mais atribulado? Houve alguns ganks pela parte do Miles A do Hope? Houve um jogo relativamente calmo Há mim houve ganks Pelo menos no early game O que virou mais as fights Foi mesmo os colapsos Que começaram a haver Do lado do XD no Red Side Houve uma atriba de gank Por parte do Miles no Bot Side E imediatamente Hope e Go-Go Colapsaram na Bot Lane Com muita multa velocidade E o Ken de Barrage Também estava lá sempre praticamente Pois Foi isto Os turning points do XD Foi estes colapsos bastante fortes Agora curioso na mid lane É o mesmo de materializer no Raki O Ziggs já está bastante low Curiosamente E acho que é É daí também que vem Esse minion de materializer Para garantir que Sabe que vai ser outpoked na lane O Ziggs tem um pouco Muito mais simples De acertar do que o Ziggs Não tem mais poke Não tem mais reinos do que o Ziggs Mas é mais simples De top lane Há sei, olha É no top lane Nithian aqui Enfrentar dois membros Tem a laranjinha Pivotar o CC do Miles Boa interação aqui Por parte do Miles Mas o Nithian ainda sai por cima E não sei se ele não quer Forse play daqui É difícil A mana está a começar A cair rapidamente Por isso o Nithian Vai ter que pensar Como é que vai usar Porque o Miles Agora pode ir àqueles crogs Fazê-los depressa E regressar ao top lane Na mid lane Aproxima-se o Hulk Não força A summoner spell Forçou simplesmente O W do Haki Ele está confortável Por isso Acho que o Miles Vai voltar ali ao top Acho que faz todo o sentido O Nithian não tem muita mana O Miles sabe onde a Sanjuani está Sabe que a Sanjuani foi para o bot Sai de outra vez Por isso o Nithian está nos Raptors Ou a tentar visitar a bot lane A bot lane está puxada contra eles próprios Por isso o Miles sabe que a bot lane não está em perigo Há que aproveitar este gank E ele vai ignorar esta O Nithian não tem qualquer tipo de mana Era uma jogada aqui interessante Era mas O Haki não tem vida O problema é que o Haki não tem vida Vai voltar atrás Porque Sem vida o Haki não consegue voltar E sem mana Nithian consegue dar outro ataque Então agora o Miles Continua a ser muito interativo na mid lane Há a procura do Google Consegue puxar-o para trás Mas o Haki não tem vida nem mana Para responder ao gank do Miles Muita atividade Mas ganks mal encaixados E agora o Ulp Continua a farmar O que lhe vai garantir Pelo menos Uma vantagem em termos de level Aproxima-se da topside Sabe que o Acro acabou de gastar teleporte Então está procurando alguma coisa Não encontra aqueles Krogs Sabe que está a perder um bocadinho de tempo O Nithian vai à base Em princípio vai comprar alguma coisa E fazer TP Já tem a Sheen Por isso está confortável O TP vai à top lane O que indica então ao Ulp Ok Tenta pelo menos ganhar ali Um pouco de poke no Acro Porque ele não tem teleporte para voltar Acho Isto aí na top lane é o Ulp agora Exatamente Era isso que estava a dizer Ok Ainda bem que estava a dizer Porque foi uma boa vitória Mas o Acro tem o Shadow Dash Para fugir do Lidl sem problemas O Ulp não consegue partir Para uma frost Portanto Está seguro no top lane Não perde HP Sabe que está confortável A lane puxa contra ele Na mid lane O Haki tem que ter cuidado Por causa do dano ali do Gogo Apesar mesmo do Miles Ahn Especialmente por causa do Miles Miles olha ali Uma falsa sensação de segurança Que o pode trair na lane E o Haki está a segurar há muito tempo A lane sem vida Sem mana Não sei se não é aqui Uma jogada perigosa Que o Haki está a cometer Mas Debaixo da lane Temos um nid Debaixo da torre aliás Temos um nid E aqui continua a meter a pressão Sobre o Acro O Haki tem que urgentemente voltar atrás E voltou atrás Consegue então fazer o Lost Chapter E uma posição zoom Não é uma utilização Gloriosa Mas é a utilização Que lhe era permitida na altura Então sei se não voltou atrás Deve desvia Sem problemas Enquanto que o Thiago Continua pelo menos A tentar puxar aquela lane Mas não está a correr Nada Nada bem Para a bot lane ali Do Boa Vista Estamos a falar De 39 para 53 Da Jinx E se a Jinx está com vantagem No early game Mal posso esperar Para ver o mid game O Thiago tem que ter Muito cuidado Repara que temos um Thiago Dos dois lados O Thiago não se Leslie O Thiago AD O Thiago O Thiago O Thiago É o Thiago Que fuse O Thiago Iam O Thiago ão O Thiago Eu odeio O Thiago Mas foi um Avanção Que quer apresentar Bons sinais Com o Rakam Gosto do fator Endsle gelastbook Da Vici Apesar do Aftershock Ser uma Mastery Uma keystone Muito agradável Para o Rakam Para dar foco Ao CCW Aquele é seu spell do que está muito, muito forte no rádio. Há que ter o máximo possível de flashs disponíveis para conseguir teres um engage ainda mais brutal e com um range ainda superior. Tendo em conta que tens uma Zaya, ela consegue cobrir 2750 de range com o flash, o ultimate e o seu E. E há um engage que estamos a falar praticamente do tamanho do river todo. Pelo menos desde o bust da mid lane até o dragão é coberto por esse full engage. É o Mariko Miles. Mas Stan United está lá em cima do Miles também. Foi um quarto do Boa Vista, mas não locaram o Hope rápido o suficiente. E aos não conseguirem garantir pelo menos um objetivo desta troca, não foi nada vantajoso. Não foi nada vantajoso levar ali o Stan United. O que permite então agora uma Jinx, já tem BF, já tem Botas, já tem Dagger também e o Tom Kent que já está perto de nível 6. Simplesmente saltarem para cima da Zaya e terem noção que não existe Stan United para fazer aquele cober. Stan United foi usado precoce. Foi. E existem muitos relógios. E para este ano neste momento está acontecendo na top lane. Já tens quase 20 minutos de vantagem do Nitin para o Akron. O Akron está-se a segurar bem ali em frente ao Nitin, mas o Nitin já é uma máquina de formar dinheiro. Aconteceu exatamente isto no jogo passado. porque houve boas retorações por parte do Akron, mas o Nitin manteve uma lead tão sóda de CS que o seu gameplay já é uma máquina de fazer dinheiro. Com uma lead que ele consegue acumular de CS frente ao Akron, torna-se muito difícil acompanhar o Nitin. E isso consegue-se traduzir imediatamente olhando para os números que estamos a ver uma vantagem de 2 mil de golo praticamente nesta tabela de resultados sem sequer haver um first blood. E olhamos para o Gangplank que tem 3 mil de golo enquanto o Shen tem 2 mil. Engage mesmo assim não vai plane. Obrigado por utilizar o Blesscombe para se salvaguardar ali a posição. Deixando aqui o Rak com um momento de segurança na mid lane a formar sozinho. Vai aumentar a sua vantagem de CS frente ao Gogo. Mas não a vantagem de nível. Vai continuar a ser esta pressão. Vai ser complicado. E o jungler não vai conseguir quebrar agora o Nitin. Mesmo com aquele brumble vest não é o suficiente. E o Ziggs é obrigado ali a dar a volta. O Gogo usou o Shurimas. Oh! Da Vinci muito rápido aqui no Rak com. Andou a ver tutoriais no Youtube. De como fazer combos do Rak com, não é? Nitin então uma trica. Resumo aqui a pressão do top line. Ah, que não sei muito o que fazer. Tem a brumble vest. Consegue mitigar algum healing do Nitin. Caso o Nitin tente para as diretas mas a maior parte dos damage do Nitin está a vir dos barris. Portanto não é preocupante. Os review suns no entanto. Oh! Nil do Gogo na mid lane. Mas essa maneira de spell retirada então ali ao lazir. O Rakki já está a começar a ganhar pressão sobre o Gogo. Será que aqueles gangs ali do Miles no early game acabaram mesmo por pelo menos retirar um pouco de poder que o Gogo tinha sobre o Rakki. Se bem que apareceu uma Salima Sajwani. Mas o Gogo não está em posição nenhuma para lutar. Mesmo com o Ultimate Sajwani. Não. Ele tem alguma mana no inventário. Ah! Então assim muito menos. Não. Colaste o Rakki. Mete a sua... A sua minefield no chão. É um drive-by. Um drive-by do Hulk. Mas... Bom facinho de dançar ali do Rakki. Conseguir puxar para trás. E evitar o... No... No... No entanto... O Thiago colaste para fora. Mas é puxar para trás. O Kano de arras também. Por parte do Nathan do topside. Desengaged do... Do... Do Boa Vista. E o... O Topwatch em perigo. Mas não morto ainda. Death. Super Mega Death Rocket não chegou para eliminar a equipa adversária. Deixando o Da Vinci, o Thiago e o Miles. Uma pressão um bocadinho esquisita. Porque era um 3 para 2. Ah, aqui seguro na mid lane. Consegue se afastar. Aquela bot lane foi... Foi um engage complicado. Tendo em conta que sabes que o Nithian tem o seu ultimate. E o Akron não estava em posição de usar. E repara que o Akron está a fazer lane swap. À procura de... Não, não. Foi o Da Vinci que conseguiu usar ali o Unseal Spellbook. É, Unseal Spellbook. Unseal Spellbook teleport no hacker. Deu-me bait. Deu-me bait. Deu-me grande, grande bait. Curiosamente é o único que nós temos. É verdade. Aquele nerf afetou mesmo assim o uso dele. Não sei se é suficiente. Talvez na 1ª Liga conseguiamos ver algo diferente. Mas pelo menos aqui a 2ª divisão. É verdade. Tu não estávamos cá. Mas nós vimos o Skarner. Não. Ah, eu vi também na última noite. Mas não resultou. Na última vez que vi não resultou. E desta vez? Por acaso resultou. Resultou bastante bem nas mãos do Don. Ou neste caso era o... O Ricardo agora não me deu bolos. Nas mãos do Don. Ele trouxe o Predator como Main Keystone. Ui. Uhum. Teve um bom resultado. Então seguiu o escalável com a equipa. O Skarner... Viu só o TNNCS. O Predator. O problema é que é um gank... Do Skarner? Uhum. É um gank que já é denunciado por si. O gank do Skarner. Porque ele não tem nenhum gap closer. E o Predator ainda te dá um prompt audível. Que ele só está para cima com o Predator. É naquela hora do... Ok. Let's go. Mas ele é muito rápido com o Predator. Pois. Olha na bot lane. Miles à procura do Death. E... Não encontra. Ele está mas não encontra. Procura mas não encontra. Isso é complicado. A pressão que eu tirou no top lane já havam quase 30 minions de vantagem. E agora... Ganso da Vinci. Não. Miles cancelou o Let's Bounce demasiado cedo. Aquela tensãozinha que ele tinha para puxar o Death para trás. Death que tinha... Já não tinha utilizado Hill. Tinha o Flakus. Ele estava completamente stand up pelo da Vinci. Miles não imaginava tão grande para utilizar o Let's Bounce. Top lane. Acro. Há procura do Tower Dive sobre o Acro. Há procura do... Do Dive no Acro? Não, não, não. Há... Eu quero aqui aceitar o Ordev pelo Meet. E pelo Hope. Já no jogo anterior vimos o Hope bastante presente na topside à procura de Dives. Mas... Por dois que aconteceram não foram bem desistidos. Eu tenho que rever aquelas garras na bot lane para perceber mais ou menos como é que aquilo funcionou. Enquanto isso podes acompanhar o live feed. Oi? Ah... Estou a ouvir o replay, ok? Ok, estás a ouvir o replay. É o que eu estava a dizer. Mas estamos então em pausa técnica. Ah é? É. Estamos em pausa técnica aqui no jogo em que... Parece que vai haver aqui um encontro na bot lane. Mas certamente não será... Não será nada de especial. Mas temos... Se olharmos para o minimapa vemos é que o Hope... Tem ali um lig... Tem ali... Uma posição em que... Está entre o Miles e o Rakimers. Já conseguiu dar o desengaged. Tem dificuldade. Agora o Thiago está em push. Agora o Thiago está em push. É que ainda estava o kit sai, mas... Fede a storm do Thiago também está disponível. E já regressei ao live. Já vi o replay como deve ser. Ok. E então? Foi... Estamos a falar de... Dois, três milissegundos que o Miles precisava de esperar. Ok. Se tanto. Foi precoce como tu disseste. Mas acho que ele teve medo do fator desaparecer. Olha... Na bot lane vai desaparecer. Na bot lane. Cai a primeira torre na top lane. Acro está na bot lane com o Sand United. E... Certamente o Nitin aproveitou imediatamente para levar a torre. O Hope está lá para levar a tiro 2 do top. No entanto. E aqui está. Este é o problema. É que o Boavista está a tentar forçar pelo menos ali o primeiro... O primeiro aquilo do jogo. Mas não está a conseguir. Enquanto isso... É o XD ganhar pontos e objetivos no mapa. E continua a aumentar aquela vantagem que eles já tinham. Apesar de na mid lane haver ali uma recuperação pela parte do Haki. No top lane continua uma vantagem de 30 minions. E na bot lane é algo já surreal. 40 de farm de diferença aos 14 minutos. Portanto... Dos torres no chão na top lane é muita vantagem que se está aqui a abrir a favor do XD. Podem querer aqui este objetivo do Herald. E certamente vão querer o Herald. Para... Para a sua equipa. Enquanto que os XD vão tentar responder com a torre do outro lado. E... Miles à procura do jogo onde não encontra o algo. Miles muito ativo mas... Não está a encontrar... Não está... Normalmente como jungle procura janelas abertas para gankar. Miles está a parti-las toda à cabeçada. E está a tentar entrar para as janelas adentro mas a equipa dele simplesmente não está pronta para os ganks dele. É isto sim. Ele está a entrar em aqueles que foram acabados de construir e não tem moradores praticamente. Mas ele entra nas casas. Ele não encontra ninguém para conseguir... Exercer aquele gank. E mais uma vez voltamos a salientar. Forçada à jogada na zona do top. Enquanto que do outro lado os XD conseguem recuperar uma coisa do outro lado do mapa. Ou seja, aquela primeira torre da botlane foi destruída a favor então do XDB. E continua aquela pequena vantagem. Ele tem 25.000 de gold para 21.100 kills ainda. E experimenta a Jinx. Já a ter aquele hurricane. Uma BF. Agility. Enquanto que do outro lado o Thiago só tem então uma essence river e ainda não tem botas. Não é nada fácil. Não é nada fácil. É uma vantagem que já se acentua em 1.400 de gold. É um... Praticamente a utilização toda que o Deft tem de vantagem é a 440.500 de gold. Boa Vista mais uma vez aos poucos e poucos se serem aqui bafados. Mas eles estão aqui a fazer uma jogada em torno do Headsettled. O Nitin está completamente isolado no top 7 do mapa. Ele não faz ideia que o Boa Vista teria a capacidade de fazer um call destas. Mas agora que sim que foi feito foi denunciado. E vai defender para cima dele. E Miles foi deixá-lo sozinho dentro do P2H. Agora aqui entra o Acro também. Sai o cara de barragem para cima dele próprio. Está Tauter. Está a ser cedo completamente. Tem lá uma guerra... Um barril aliás. É Noted Up. Mas ele nos encontra vivo. A laranja sai de cooldown. Ele procura a revenge kill. Mas não consegue. First Blood aliás. Sai agora aos 16 minutos para uma Autobobista. Tanto para falar. Tão bom de tempo nas nossas mãos. Nitin ouve o Rip Terrell da ser morto. Sabe que não existe nenhum champion na lane. E vai lá cuscar. E mete a cara mesmo em estado ali à parede. E depois consegue ali numa dança surreal sobreviver durante alguns segundos. E acaba mesmo por tentar ganhar aquilo. Em vez de conseguir fugir na única janela que ele conseguiu abrir para fugir. Uma jogada diferente. É verdade. É verdade. Perde-se umas ganha-se noutras. É assim que está a funcionar a favor do XDB neste jogo. Tendo em conta que eles já têm então o primeiro match. Isto é match point para ter mais 3 pontos. O XDB. E aquele Rip Terrell foi usado simplesmente para destruir ali um bocado da T1. Conseguem essa T1 e nada mais. Ou seja, é uma kill. É First Blood. É a primeira torre. E gastam também ali a possibilidade do XDB conseguirem fazer turtle na midline. Por isso abrem um mapa. Não é nada mau para o Boa Vista. É verdade. Algumas jogadas têm a ser analisadas. Mas de nada nada mau. E agora é ver como é que eles exportam a partir daqui. Porque a partir daqui eles têm que carregar no pedal. Apesar de estarem atrás no gold. Eles têm uma espécie de equipa. Conseguem funcionar como pick up team. Que é. Tens o Taunt. Tens o Miles. Tens tudo e mais alguma coisa. E se formos a ver os 5000 de golo de vantagem que o Boa Vista tem. Aliás que o Boa Vista tem. Perdão. Que o XDB tem. Neste momento estão maioritariamente concentrados na top lane no AD Carry. Tanto o mid lane como a jungle. Como a golo de suporte. Estão on par em termos de scaling com o adversário direto. O que isto quer dizer? Miles. Hum. Smite tem o mesmo smite que o Hope. Hum. O mesmo. Tem o mesmo damage output que o Hope. Em termos de gold. É uma ligeira vantagem dentro do gold a favor do Hope. Portanto. Podem fazer aqui diferenças. Porque o Nitin em termos de team fights. Só colocando bons barrisos. É que ele não consegue fazer alguma coisa. Mas. Agora é que tem um colapso de Boa Vista no Hope. No Nitin aliás. Mais uma vez. Muito tempo aqui demorar a eliminar o Nitin. É uma. Conseguimos até ouvir a música do Benny Hill. Ao fundo do túnel. Para apanhar aqui o Nitin. Ele lança o slingshot. Não o apanha. Slow do barril. E o Nitin tipo. Não quer saber. Ele simplesmente vai ficar ali para fora. Enquanto continua a meter 3 membros do Boa Vista. A correr ciclos atrás dele. Enquanto existe essa. Essa manatona. Mais uma vez. XGB vão tentando. Criar pressão. Criando jogadas ao longo do mapa. Pelo menos garantem aquela visão. Rouba o Blue Buff ali ao Haki. Que é a única esperança. Do Boa Vista. De conseguir ter o Wave Clear. Acro consegue sair ali. Tem que ter que cuidar. Porque tu não existe já. Estou a proteger. É para o Divide. É o go então. É para o Divide. Sai também o Let's Dance. Porque 3 membros para trás. Mas não é para esse lado. Tu queres ir Miles. Porque tu pôs diretamente para cima da equipa adversária. Ele pega 2 membros do XD. Eram membros importantes. E em vez de levar para cima da sua equipa. Leva-os para cima da equipa adversária. Portanto. Salvem-se. Eu estou aqui para vós. Colegas da outra equipa. Imagino que o Miles tenha tido 2 opções de estrada. Uma to save place. E outra to share death. E ao visto logo déjà vu. Ele faz ali o Drift. E então vai para a morte certa. Não. Ele não está jogado a dizer que ele consegue fazer um Drift desse género. Ele não consegue mudar a rota a meio do ar. Mas. É. Questionável. Para dizer o mínimo. Porque por parte do Boa Vista. Era um disengage imediato. Não teria apanhado o Gogo ali naquilo. O Gogo não tinha Summons. Deslizou aqueles Divide. Estava vulnerável. Ah. XD aqui mais uma vez. A dominaria o segundo jogo. Para já. Muito que o Boa Vista possa fazer é complicado. Davids. Ah. Não consegue apanhar. Mas o Thiago apesar de tudo. Está a tentar recuperar. O AD Carry. A Zaya. Está a tentar recuperar. Está a tentar se for-se numa posição. E consegue dar ali um bom carry. Juntamente com o Ziggs. Wave Clear. Mais a dano na equipa adversária. O problema é que a Jing já está a ficar completamente ridícula. Aquela assist. Repara só. 8200 para 6100. E é uma coisa. Mas vamos ver uma coisa. Se não estávamos a falar da diferença de CS que existia na top lane. Que já se manifesta perto dos 50 mil. Temos que olhar também para a diferença de CS que existia na bot lane. Em que já vai nos quase 60. Temos quase aqui um flaming horizon a acontecer na bot lane. Era o que estava a falar. E isso manifesta-se no gol da vantagem que estavas a falar. Exato. É um item. É um item completo. Esta Jing está assustadora. Tem aquela Infinity Edge. Tem aquela Hurricane. Vai agora para o seu Second Seal item. Não está sequer a dar prioridade àquela Last Whisper. Porque sabe que o Shen está muito atrás. Como estavas a dizer. E isto é o que permite um AD Carry literalmente brilhar. O teu top lane não permite o adversário ter armor. Então vamos! Oh! DevT! E Thien agora... Ela tem flash. Por isso... Aqui está. Não estava à espera simplesmente do Zack. E está a queimar tempo porque agora estão a fazer Verne. E sabem onde é que o Zack está. Sai de onde é que o Zack está. Não tem vento. Não tem possível. Não pode simplesmente entrar para ali adentro. O Opinion tem vida suficiente na barra. Não existe visão também por parte do Boa Vista. Há Ward desta vez. Há lá dos Wards até. Dos Control Wards. Para ter a certeza que eliminou a visão do Boa Vista. Um mais fora. Uma mais dentro. Mas... Levam então o Verne para casa. Para 5 membros. Do XDB. Sem disputar ainda nada este prémio. Este prémio que vai ser bastante valioso. Olhemos para as torres. Sabemos que só existe uma T2. Ali de fora. Na mid lane. E se não estou em erro na top lane. A Zaya está em cima. Não consigo ver bem. Mas vai abrir logo lá. Não. Não existe. Não existe. Ou seja. É só uma T2. Na parte da... Da mid lane. Deste mapa. Para defender o Boa Vista. Por isso que com este Baron Buff. Eles vão conseguir puxar. Podem pôr por exemplo. O Nitien. A puxar o bot. Ou a puxar o top. Tendo em conta que ele tem teleporte disponível. Só precisam aplicar a pressão nas outras lanes. Não podem deixar o Nitien sozinho. Sem haver pressão nas outras lanes. Porque senão... É o foco dele. Neste momento o Nitien está a focar na top lane. Ele quer puxar o pessoal do Boa Vista para lá. Ter certeza que eles estão depois que ele usa teleporte. Neste momento... Foi a base. Tem a Baron Empowered Recall. Comprou a static cheave. Ou finalizou a static cheave. Neste caso. Vai voltar a carga pela mid lane. Juntar-se com a equipa. Teleport continua disponível. Para ser utilizado quando ele quiser. Mas... O xd aqui... Apresentarem... Uma libertação aqui. Uma abertura. Mas o golpe na side line. Apertura de algum lado. Querem desarrar-se. Sai cá em cima do Shaki. O golpe na side line. Mas eu não quero saber. Ele está mais interessado nos Wolves. Do que na fight. Prioridades. Para cuidar-te agora. O golpe na back line. Acerta nos Tiago. Mas o Tiago ainda não se mostra demasiado danificado. Que o primo na fight. Vai entrar agora. O Acro para se juntar. Mas... O Depp está com tanto dano. A massacrar aquela back line. Com o Pau Pau. E Manuel o Gogo na back line. Com o Nitya no top. Haki! Oh! Daí o apresivado. Dá-lhe um toquezinho no rabo do Haki. Está mal na base. A base mais cedo. E pronto. Ele estava na base. E é que estava o problema. Estava. Esteticamente já é a base deles. Não é como se eles agrandiariam no futebol. Neste momento o xd aqui. A avançar pela área do... Do Boa Vista. Ele sem mãos a defender. Dois inhibitors no chão. E a Midlane agora sobre a investida do Depp. Já no chão. A torre no inhibitor. Vai logo, logo, logo a seguir. O xd com muita pressão. E o Boa Vista sem mãos a medir para estes avanços. Tem ganhando pelo menos dois inhibitors. O terceiro está open no top lane. É simplesmente pensar. E ver se vale a pena ou não. Fazer já este investido assim na base. Bem, aqui existe o Baron. Existe o Infernal. Aqui a jogada brilhante é. Vais ao Infernal. Garanta-se o objetivo fácil. Acho que sabe o que a questão tem em termos de gold. Ora bem. Estamos a falar de 1.900 a top. 2.000 e pouco na bot. 1.000 e tal no top 5. É simplesmente recuar agora. Usar já o Icove e Call Empowered. E usar o buff do Baron para sair da base. Enquanto o Nithin continuar a fazer pressão. Agora o Nithin pode voltar à base. Eu acho que era bem pensado. E aqui está. Ela vai pensar nessa ideia. Ir à base. E começar a fazer pressão. E terminar o jogo. Faltar a pôr o Nithin na top lane. Ou pôr a Jinx também com ele. E depois quando for necessário. Bota este TP. E deixar as minions puxar. Para depois fazer então pressão. É. Contra os Nithin abertos abertos. Os leves não dão reset sozinhos. Tinham que chegar até à base. Para tal acontecer. E deixou para minions entrar no bot. E na mid lane. Portanto. Os XD só precisam de se juntar. Tentar forçar uma fight. Nem que a fight seja só bait. Só mesmo para forçar o ingresso de boa vista. Juntarem os 5 membros lá. E deixarem as minions simplesmente finalizar o jogo. Seria a jogada de segura. Mas certamente os XD têm mais do que suficiente. Para acabar o jogo. Sem ser preciso. Sem ser preciso. Tal cheesy strats. E vou novamente tentar avançar. Com os super minions. Pelo mid lane. Enquanto estou agora. Quando estou na bot lane. Defender. Deis o depth. E o hope. Na top lane. Para abrir o inhibitor outra vez. Puxedo agora. Com aquela titanic. Já dá dano. Mas o problema é que consegui chegar ao pé de Nithin. Se bem que conseguiu agora. Acabou de conseguir. Estou confuso. Só para testar. Só para testar. Mas certamente ele não quer lidar com os super minions. Tiago. Não houve um crit. Mas. Ele já foi um crit. Mais um crit. Na backline. Apenhou a Jinx. E a backline. E a backline do Govist. Tem ali alguém dentro dele. Mas olha a backline do Govist. Ele já tem completamente cisimado. O depth vai aqui. Pela primeira vez neste jogo. E é para as mãos do Agro. Mas ele não vai só sair. Consegue eliminar também. A querem a contrária. Três membros do Govist. Já estamos no chão. Miles. Acro. E Thiago. Mas. É a vingança agora do xd. Pela kill no depth. 9-2. Segunda torre do Nex. No chão. Gogo foi consumido. Tão o Thiago. Para não destruir o Nex. Com tanta velocidade. Mas o xd. Garante então. Mais três pontos. E continuam na luta. Pelo primeiro lugar. Na segunda divisão. Da Moschelpeol. 2012. 2-0. Garantido. Bem calmo. Sem grandes pressões. Foi um jogo. Metódico. Vamos chamar assim. O Bovista agora sabe. No que tem que trabalhar. O xd. Agora tem que analisar este vod. E ver. Quais foram os pequenos erros. Porque se continuarem aqui. Desta maneira. São então. Candidatos a título. Aqui da segunda divisão. Para poderem subir. Para a primeira divisão. Mas ainda é uma longa estrada. Ainda temos muito pelo dia também. Para relatar. Não é a ser. Temos sim senhor. Falta mais duas séries. Esta foi a segunda série. Mas os séries estão a correr de uma maneira limpa. E resolveu muito rápida. Encontramos-nos já a seguir então. Para a próxima série. Que vai ser. Entre. Drumroll. Os Hexagon. E a União de Leiria. Os Hexagon. E a União de Leiria. Os Leiria também têm sido. Paraquejados. Por problemas técnicos. Uns atrás dos outros. Os Hexagon. Também estão a lutar. Pelos primeiros lugares da liga. A verdade. Por isso. Como digo. Um dos. Uma das equipas. Que está.